Oi gente, tudo bom com vocês? Só para esclarecer sobre a humectação Eu falei no último vídeo sobre a humectação Não explique o que era a humectação Porque ela entra na nutrição E eu não expliquei para vocês o que é Muita gente acha que não sabe o que é a humectação É quando a gente pega óleos Esses óleos vegetais, por exemplo Óleo de coco, óleo de rícino E muitos óleos aí que podemos Muitos óleos aí que podemos Que eu só falo dois e esqueço de todos Não, óleo de abacate, óleo de girassol Óleo de rícino, óleo de coco Que é o mais conhecido aí, óleo de coco E o óleo de rícino é conhecido por as meninas Pelo crescimento do cabelo Pelo crescimento do cabelo É um óleo que ele ajuda no crescimento do cabelo Então, eu não falei o que é uma humectação Uma humectação você pode colocar no couro cabeludo No comprimento do cabelo E também desculpe o vídeo porque eu tô fazendo um trabalho aqui mesmo pra vocês Só pra explicar que no último vídeo aí sobre hidratação, nutrição e reconstrução Eu não expliquei o que era uma humectação Humectação é quando você coloca o óleo na cabeça E esfrega no couro cabeludo, no comprimento do cabelo Tem óleos que não é bom colocar no couro cabeludo direto e ficar esfregando Porque ele é ruim de sair O óleo de rícino, ele é mais grosso, ele é ruim de sair Mas o óleo de coco, ele é muito indicado Então, você coloca fazendo uma humectação E você pode deixar agir aí por 4 horas, 5 horas, 2 horas A humectação com óleo de coco mesmo, ele é indicado pra fazer À noite, você pode dormir com o cabelo assim Encharcar de óleo, eu não consigo Porque tem que colocar uma touquinha pra não encharcar a fronha de óleo Mas eu não consigo porque se coloca uma touca, fica chiando uma bolsa, eu não consigo Então, se você colocar uma touca de tecido De malha, tem essas touquinhas que colocam na cabeça Quando você faz chapinha, faz escovinha e coloca essa touquinha na cabeça Pode ser também, mas só que ela vai encharcar de óleo Então, eu não consigo fazer a humectação de noite Eu consigo fazer a humectação de dia mesmo Aí você pode colocar a humectação, deixar agir aí por 30, 50, 2 horas Ou deixar o dia todo Então, depois você vai só lavar o cabelo com shampoo, como de costume Colocar o condicionador pra selar as cutículas e fazer uma... Como é que diz? Eu vou esquecer agora, fugir tudo da cabeça Você vai fazer o vipo, você esquece de tudo Você é lembrante maior de fazer o vipo, sem dó de tudo E sai com o vipo, vai ter a humectação Então, aí você coloca o creme e faz sua finalização preferida aí E pronto, é essa a humectação Porque no último vídeo eu não expliquei o que era a humectação Que ela entra aí na nutrição Então é isso, se você gostou, dá um joinha Se inscreve aí no nosso canal pra ajudar Curte, compartilha bastante Tchau, tchau gente Desculpa minha cara feia aí E estou aqui no trabalho Tchau, tchau